Porto Alegre está entre as sete cidades consideradas pela Embratur como destino amigável ao público LGBT. Um grupo que movimenta 150 bilhões de reais por ano no setor de turismo brasileiro. Desde 2015, a cidade conta com um programa que capacita hotéis, casas noturnas e restaurantes, entre outros serviços, para melhor atender esses visitantes. E nesta quarta-feira, foi lançado um vídeo promocional para reforçar a receptividade da capital à comunidade LGBT. O vídeo foi lançado no auditório Luiz Cosme, da Casa de Cultura Mário Quintana. Com versões de 2 e 3 minutos, a história conta com muita delicadeza, um casamento que até então parecia ser tradicional, mas tem uma sutil e emocionante reviravolta. A mensagem é de que a questão homoafetiva é uma questão normal, que deve ser, não só que ela é normal, mas que principalmente que ela deve ser encarada pela sociedade como normal. Normal ela é, mas ela deve ser encarada pela sociedade como com esse intuito, esse é o intuito do vídeo. Imagens dos principais pontos turísticos de Porto Alegre aparecem como pano de fundo da narrativa. O objetivo é mostrar para o público LGBT a cidade como um destino moderno de história, cultura e natureza. Porto Alegre já tem tradição na diversidade, no respeito aos direitos humanos, tem um lado conservador, mas tem um lado de vanguarda também, né? E é um público que tem mais dinheiro, porque em geral são pessoas solteiras, com maior poder aquisitivo, então, do ponto de vista do turismo, é um público altamente de interesse. O vídeo promocional LGBT já está disponível para download no portal da Secretaria de Turismo e no YouTube.